Eu já tava contando, ah, sou rico mesmo, foda-se. Rasguei minha carteira de trabalho, eu tenho um vídeo, posso mostrar, você coloca aí. Meteu louco. Mano, rasguei minha carteira de trabalho que nunca foi assinada, falei, mãe, você vai sair desse trabalho agora, eu não quero te ver mais nesse trabalho, você chegar aqui em casa fica chorando, e tipo, depois a gente teve uma decaída, tá ligado? 15 mil por mês ali, que nós tava fazendo ali, depois foi pra 10, depois pra 5, comprando muita coisa, a gente se estabilizou um pouco, irmão. Aí já fazia uns 2, 3 meses ali, que eu tava fazendo 15 reais por dia, mano, e aconteceu, mano, um bagulho muito foda, que assim, mano, você acaba, vai ajudar uma pessoa, mano, e você é ajudado. Sim. Tá ligado? Mano, eu não respondia muito às pessoas no meu Instagram, porque eram muitas pessoas, eu posso estar vendo uns resultadozinhos ali, fazendo mil reais por dia, na época era muito, tá ligado? Mano, era muita pessoa. Aí, mano, chegou um cara, falou, mano, tô rodando produto aqui, não tá dando bom isso e aquilo, eu te admiro pra caramba, eu vejo aí que você tá estudando nos fóruns russos, assim, você poderia me dar uma ajuda, irmão? Mano, sei lá, tipo, uma pessoa aleatória na solicitação de mensagem, não tem o porquê de eu responder. Cheguei, mano, respondo sim, irmão. Vamos lá, bora marcar uma cal, tipo assim, eu fiz sem interesse nenhum, irmão. Bora marcar uma cal, pá, isso e aquilo. Aí eu marquei uma cal com o menino e foi mais um rapaz, foi o Zéu B e o Ângelo. Mano, que o Ângelo, que mandou mensagem pra mim e tal, mano, aí a gente fez uma cal, mano, e nessa cal, mano, tá fazendo ali 15 mil reais por mês, o cara mostrou ali um produto que ele tava rodando que já tinha 5 mil no prejuízo, tal, com CPC bom, falei, mano, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Aí eu, mano, falei, mostrei minha tela, mostrei como que eu tava fazendo e tinha, tipo assim, na minha BM tinha duas contas de anúncio bloqueada, que eu não conseguia rodar e tava muito boa. Aí eu falei, mano, por que essas contas tá bloqueadas? Falei, ah, isso, aquilo, aquilo. Mano, eu consigo voltar a ela, te ajudando. Aí, tipo assim, pô, eu fui ajudar o cara, o cara me ajudando aqui, o cara me ensinou a apertar uns botão lá e minhas duas contas de anúncio voltou. Fiquei felizão, irmão, parabéns aí, mano, brigadão, você me ajudou bastante aqui, tô aqui pra te ajudar também. Acabou que a gente criou um vínculo, mano. Aí eu falei pra ele o produto que eu tava rodando, me propus ajudar ele. Aí ali, tipo, a gente criou um grupo com o Zéu B e o Ângelo e assim, mano, nesse grupo eles mandavam ali, tipo assim, na biblioteca de anúncio, produtos que tava dando bom, que a gente poderia fazer melhor que esse produto. Aí, mano, ele testando outros produtos e acabou, tipo assim, mano, tô sem dinheiro. E chegou pra mim, mano, tive uma notícia aqui, eu sei que você não tem nada a ver com isso e tal, mas aqui, eu tenho 700 reais na conta, eu preciso fazer isso virar, tá ligado? Eu preciso fazer isso virar, eu vou ser pai, tenho 17 anos, eu vou ser pai, eu não moro com a minha mãe, eu moro com a minha madrinha e minha madrinha vai me expulsar de casa. E, tipo assim, eu tava fazendo 15 mil reais por mês, tipo assim, tá ligado, mano? Eu vou ajudar esse cara, mano, vou ajudar esse cara. Mano, 700 reais que ele tem na conta ali, mano, se ele colocar no tráfego ali do jeito que eu tava fazendo, eu e minha mãe já tava vendendo ali pra caramba, eu falei, mano, vou ajudar esse cara, mano, que esse é o Angelo. Aí eu cheguei, mano, mostrei todo o funil que eu tava fazendo, ele falou, mano, eu sou inteligente. Você tá fazendo tráfego pro WhatsApp ali, tá fazendo ali 500 reais por dia, mil reais por dia. Só que, pra gente escalar isso aí, mano, a gente vai ter que fazer um tráfego direto. Falei, beleza, irmão. Cessa aí. Aí ele colocou, mano, 100 reais ali, mano, e fez 300 reais ali com o WhatsApp. Falei, boa, irmão. Você já vai estar fazendo grana ali, você não vai ser mais expulso de casa, você vai ter um lugar pra morar com sua mina e tals. Mano, aí ele, mano, ele sumiu dois dias pra testar o produto. Aí, mano, olha que ele voltou dois dias depois, mano, eu tava fazendo ali 500 reais por dia. Dois dias depois, o mano tava fazendo 4 mil reais no dia com o meu produto. Eu falei, mano, que é isso aqui, viado? Tipo assim, acabei de passar o produto pra você, você tava, tipo assim, dia você despejado Aí, mano, ele falou, ah, mano, eu tô testando aqui no tráfego direto, eu falei pra você que era bom e tal, tráfego direto. Falei, mano, interessante. Tals e tals, aí ele tava muito ocupado e no outro dia, mano, ele fez 8 mil. E no outro dia fez 16 mil. Acabou que na primeira semana ele já tava finalizando 100 mil na semana. E, mano, eu tava fazendo 15 mil, 10 mil reais por mês, mano. E o cara na primeira semana fez 100 mil. Eu falei, viado, você tá rodando o meu produto? Na primeira semana fez 100 mil reais, como assim, mano? Aí que ele acabou me ajudando, mano, tá ligado? Eu fui ajudar o cara, de coração, mano. E o cara acabou me ajudando, eu sou muito grato a ele, mano. Muito grato. Ele falou, mano, eu tô rodando tráfego direto assim, assim, assim. Sobe isso aqui, isso aqui, assado. Subi, mano, fazendo 2 mil dia. Subi, 4 mil dia. Depois, 10 mil dia. 20 mil dia. Ele comprou o MacBook, comprou o iPhone, deu o celular pra madrinha dele. Foi morar com a mina dele. De boa, mano. Primeiro mês ele fez 300 mil, mano. Fiquei 700 reais que ele tinha na conta. E, mano, eles me dão muito insight. Falaram, irmão, você tá fazendo 15 mil reais por mês? Mas pra onde tá indo esse dinheiro? Você tá gastando tudo. Vamos trabalhar de forma inteligente. Bora pegar esse dinheiro e colocar tudo em tráfego. Aí ele me deu uma ideia, mano. Fica 7 dias sem gastar 1 real. Na sua casa não sai e coloca tudo em tráfego. Beleza. Aí eu já comecei a explodir, mano. Aí acabou que a gente virou sócio. Todos os produtos que a gente rodava, a gente rodava junto. E no segundo mês ali, terceiro mês ali, nós já tá fazendo 1 milhão por mês cada um. Pra mim foi muito gratificante esse 1 milhão por mês, mano. Mano, eu já tava ali, tipo, muito pica, mano. Tipo assim, ele me deu muito insight ali. Falei, Viaro, tá vendo, mano, como que, tipo assim, o mercado é, mano? Eu fui ajudar um cara sem intuito nenhum, tá ligado? Então, às vezes, mano, você não pode se achar que você sabe de tudo, tá ligado? Porque sempre vai estar alguém melhor que você. Pode ser que ele não tá na boa fase agora, porém o conhecimento que ele tem é grande, tá ligado? Sim, com certeza. Eu dei valor ao trabalho dele. Mano, acabou que ele me ajudou, mano, pra caramba. E a gente marcou de se ver e tal. E um dia, mano, tá ali. E pra fatorar esse primeiro bilhão, quanto tempo demorou, então? Depois que eu conheci ele, papo de foi uns 3 meses, mano. Ele tava fazendo no segundo mês já. E aí, você tinha quanto tempo de mercado? Tá ligado? De um mês que eu tava fazendo 15 mil, no outro mês já tava ali fazendo 200, 300, tá ligado? No outro mês mais, mano. Graças a isso porque eu ajudei o cara e ele me ajudou, mano. E ali, mano, no meu mercado, depois disso, mano, eu fui, tipo assim, entendendo a lógica do mercado, mano. Ele tinha uma mentalidade muito forte que, tipo, eu não tinha. Todo o dinheiro que eu tinha, eu queria gastar. Queria sair no shopping, comprar roupa, isso e aquilo. Ele me deu uma iniciativa, tipo, mano, você quer faturar tanto? Mano, gasta mais dinheiro em tráfego. Acabou que a gente criou uma sociedade. Ele com 17 anos, eu com 17 anos faturando muita grana. Mano, porra louca mesmo. A gente virou muito irmão, mano. E passou, tipo assim, uns 3 meses, mano. Ele achou um produto muito pica, mano. Foi no finalzinho de novembro. Mano, eu tô rodando um produto aqui muito foda. Comecei a rodar hoje, tá muito bom, tal. Sobe aí também. E nisso, mano, eu falei, beleza, irmão. Vou subir o produto aqui e tal. Bora fazer junto. Aí, gente, ficou a ligação toda ali, madrugando. Tá ligado? Eu passei meu aniversário ali madrugando também. A gente passou tudo ali fazendo um funil, criando uma logo, fazendo o nome do produto e tal. Aí, na hora de rodar, mano, ele já tava com caixa. Porque ele era mais inteligente que eu, tipo, em questão financeira. Falei, irmão, meu dinheiro tá todo preso em uma plataforma. Eu vou esperar a plataforma liberar meu dinheiro pra eu conseguir rodar. Ele falou, não, irmão. Você é louco? Pode isso não. Você tá comigo. Vou te mandar um pique de 5 mil reais aí pra gente se rodar e depois você me devolve. Aí, eu falei, mano, que amizade pica que eu construí, mano. E nisso, mano, eu consegui fazer uma call com uma plataforma, tá ligado? Com o dono de uma plataforma que eu queria escalar. Mostrei meus resultados e tal. O cara curtiu e me deu D mais zero pra escalar. Com antecipação. Mano, peguei esses 5 mil reais, mano. Botei 5 mil reais. Fiz 30 mil. Nunca tinha vivido um ROI tão grande. Mano, 30 mil reais num dia. Falei, nu. Mano, você é louco. E nesse dia eu tinha feito 100 mil, mano. Aí, eu falei, mano, não cheguei nem você aqui, mas eu já tô feliz demais. Bora pra cima. Aí, no outro dia, eu peguei esses 30 mil, coloquei 30 mil e já tava fazendo 70 mil por dia. Aí, mano, aí foi o mês que eu estourou. Final de novembro, dia 27 e tal. Aí, eu, mano, pegava todo o dinheiro, mano. Fazia 100 mil no dia, tirava os 100 mil pra botar em tráfego. Batia ali 100 mil reais por dia. 200 mil reais por dia. Aí, eu chegava. Ô, irmão, fiz 100 mil aqui. Você fez conta, mano? Fiz 250, fiz 300. Falei, boa, irmão. Bora continuar escalando. Mano, chegou uma hora ali que eu tava fazendo 300, 400 mil reais por dia. Que ele me ligou e falei, mano, você é louco, mano. Acabei de bater 1 milhão, ponto 2, aqui, na conta, no dia, no perpétuo. Viado, eu olhei, assim, mano, pra um cara que, tipo assim, 6 meses atrás, tava com, mano, 700 reais na conta e ser expulso de casa hoje, fez 1 milhão em um dia, mano, no perpétuo. Hoje, é poucas pessoas que eu conheço que faz isso, mano. Mano, eu cheguei, mano, você é pica, nós é pica. Aí, a gente acabou fazendo a viagem, mano, pra Balneário pra se ver. A gente se encontrou. Foi, mano, um network muito pica. E, nesse mês aí, mano, a gente finalizou com 17 milhões, tá ligado? E um mês, mano. E aí, não fazia nem um ano que eu tava no mercado digital, mano. Tava com 17 anos e ele com 17 anos também. Mano, ele fez 10 milhões no mês e eu 7. Mano, em dezembro. Em dezembro, eram poucas pessoas que estavam escalando o Info, mano. Foi uma sensação ali. Fala, mãe, eu venci. Você tá comigo. Isso e aquilo. Aí, mano, com 17 anos, eu comprei um carro de 250 mil. Comprei um carro de 250 mil, um Audi TT. Me senti uma pessoa realizada, mano. Fiquei pensando, pô, da onde que eu vim? Fui humilhado porque eu não tinha um reboco na minha casa, irmão. Olha o que que eu tô conquistando, tá ligado? E, mano, eu sempre fiz isso só pra mim. Acabei, mano, ajudando a minha tia. Coloquei minha tia ali pra vender também. E nessa época de dezembro, minha mãe tava lucrando 7 mil por dia. Minha tia, 3 mil por dia. Meus amigos ali tavam ajudando pra começar também. Não tava sozinho, tá ligado? Mas, tipo assim, o mar não é perfeito, tá ligado? Porque eu já tentei ajudar muitas pessoas. E, tipo assim, na primeira oportunidade, deu pra trás comigo. Cheguei ali, mano, vou te ajudar a fazer tal, 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 tal. Isso aqui é o produto, tal. Isso aqui, aquilo aqui. Roda afiliado. Segundo dia, o cara me clonou todo, tá ligado? E, tipo, já me bloqueou, já sumiu. Mano, isso acontece, tá ligado? E, mano, ali foi, tipo assim, que eu comecei a ter um resultado grande no mercado. Que foi com o Info Produto. Eu fui me aperfeiçoando. Construção de página de landing page com VSL. Fui me acostumando. Lia fórum russo, tá ligado? E fazia coisa que ninguém no mercado fazia, irmão. A gente escalou muito produto, mano. A gente fez muita grana com a margem de lucro altíssima, mano. Tá ligado? E pra mim, mano, foi muito gratificante, tá ligado? Muito gratificante porque, mano, eu fui ajudar um cara e acabou, mano. Que hoje é nós é sócio, tá ligado? Show.